Transporte escolar da cidade de Apucarana Pais reclamando, falta monitores, fiscalização Porque as crianças andam dentro dos ônibus sozinhas Pneus careca, ônibus com pneu já com arame pra fora E mesmo assim, andando, levando as crianças, os nossos apucaranenses Agora, será que está tudo certo? Será que não tem nada irregular quanto a esses ônibus? Foram feitas vistorias, faróis, faixas? Atentaram-se a todas as obrigações que tem que ter feito Pra poder transportar alunos escolares? Será que está tudo correto? Por isso nós vamos conferir Pra deixar bem claro pro Zapucaranense Que trabalhamos com afinco, com verdade e seriedade O nosso intuito e objetivo é ajudar Pra que normalize caso estejam as coisas erradas Preste atenção em algumas placas de ônibus De transporte escolares Que nós fomos buscar as placas pra saber Está tudo correto? Será que tem tudo? Alvará a licença? Confiram as placas AXS1H61 venceu dia 22 do 2 AXS2236 venceu 22 do 2 BBU9352 22 do 2 Após consultar o DETRAN Que autoriza a fiscalização desses ônibus Para transportarem os alunos escolares Essas placas consultadas Todas elas estão vencidas a autorização Nós vamos buscar mais Porque essas aí são poucas placas Que nós conseguimos de momento E mesmo assim Esses ônibus continuam Transportando alunos escolares AXS2236 venceu dia 22 do 3 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 AXS2236 venceu dia 22 do 3